Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Um local que reúne a modernidade de grandes arranha-céus e a preservação de antigas mesquitas. Assim é Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil quer firmar parcerias nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, por isso visitou o país. Na reportagem da nossa enviada especial, Gabriela Noronha, você confere um pouco dessa troca de experiências entre os dois países. Por enquanto, Mazda, que significa fonte em árabe, é apenas um canteiro de obras em um deserto nos Emirados Árabes Unidos. Mas até 2030, quando ficar pronta, a cidade mais sustentável do mundo deve abrigar 40 mil pessoas e apenas empresas não poluidoras. Na Companhia de Energia do Futuro, a delegação pode até dar uma volta em um veículo elétrico e automatizado. É uma empresa que tem uma aproximação muito grande com todo o desenvolvimento sustentável, eles trabalham com energia renovável. A viagem oficial da delegação brasileira aos Emirados Árabes busca a aproximação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e comunicação. A parceria representa ainda para o Brasil uma porta de entrada não só para o Oriente Médio, mas também para outros países da região. Localizados perto da Europa, Ásia e África, os Emirados Árabes são hoje referência no comércio mundial. Marcos Pontes foi recebido nesta segunda-feira pelo príncipe herdeiro e também pelo ministro de Estado do país, Zaki Amar no Seber. O ministro Marcos Pontes visitou uma universidade de tecnologia e pesquisa. O passo que estava faltando para que essa relação se intensificasse e se tornasse de fato uma parceria muito próxima. O Ministério de Inteligência Artificial também esteve no roteiro. A pasta foi criada em 2017 com a missão de transformar os Emirados Árabes no maior polo de inovação do Oriente Médio e Norte da África. Além disso, uma parceria no setor aeroespacial começou a ser discutida no Centro de Tecnologia Avançada. Se montou um grupo de trabalho, cada uma estará implementando um grande contrato, um acordo básico de transferência de tecnologia na troca, no intercâmbio desses dois países. Termina em 30 de junho o prazo para o alistamento militar obrigatório. A inscrição deve ser feita por todos os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2019. O procedimento pode ser feito pela internet de qualquer região do país. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho